Deus é um buraco, tem hora que vão me chamar, vai sair da igreja, tem hora que vão ligar pra mim, vai lá ver aquela hora que o fulano tá na tua cabeça, ou então tá com febre, ou não, vai lá, não, olha, exerça a sua autoridade, exerça o que Deus colocou em suas mãos, não, não é uma igreja menina, depende do pastor, pra tu, não, nós temos a autoridade, ah, que os seus irmãos só faz tudo, Deus é um desmãn iria, uh, é um desmãn iria, Emaí, vamos lá, curta-meles, glorifique o nome de Deus agora não, sim já que se você está doendo, vamos chamar o pastor do natural, estou aqui, mas olha você crê em Jesus, então vamos orar ele está aqui, não vamos incomodar nós todos com isso não, vamos orar entendeu? mas a igreja aprendeu a aprender o pastor em tudo em tudo, oração, expulsar demônio evangelizar se o pastor não estiver na frente, vai dar errado não, se Deus estiver na frente, vai der errado mas se Deus estiver no nosso reino, tudo dá então nós somos os ungidos do Senhor essa é a Deus de Jesus Ele é o ungido do Senhor nós temos que entender isso, então diz o que? que todos voltem aos profetas somos profetas um reino de profetas e sacerdotes nós somos os ungidos do Deus mas os líderes usam esse de forma manipular o povo, o botanismo porque se ele errar ele questione, ele questione ele questione, ele questione ele questione e aí, mesmo que? uma opção isso é o pessoal olha como isso perde irmão, quem aqui de nós quem aqui de nós vai ficar com ele? aí quando a gente fica doendo quer dizer o que ele disse? que você ficou com ele ele se aproveita da situação na nossa vida para dizer que foi por causa que nós questionamos ele mas isso é ridículo todos nós vamos conhecer tem gente que vai morrer vai derratir vai ser assaltado mas isso não quer dizer que foi porque você questionou se você questionou com amor e mostrando na Bíblia tentando trazer aquele livro para a verdade porque ele está se distanciando ele não vai voltar a você lembra o texto que nós lemos? é o que é Deus da Líder? se o seu irmão pegar conta você e chamar ele é seu líder se o seu líder estiver se afastando do Senhor e quando você não reclamar para o amor do caminho e você entender que ele está fazendo isso chame ele no articular ele é o pastor o Senhor está na conta da Líder e isso não é falta de respeito falta de respeito é você chamar ele e tratar ele como ninguém mas você tratar com amor e você traz ele para a palavra você não está contando você está tentando trazer um giro de forma para trás de ser de Deus então o que diz é um giro? todos nós e tudo que ela fala é verdade é verdade quer ver? e esse outro aqui não morrerei até as promessas se comerem marquem os nomes uma geração de igreja pegou isso? essa palavra vem na luz que diz você não vai morrer enquanto as promessas em Deus se comerem na sua vida será? e preguições Hebreus capítulo 1 versículo 38 e 39 para quem não sabe Hebreus capítulo 1 versículo 38 e 39 para quem não sabe Hebreus capítulo 1 versículo 38 e 39 e outros em nós Hebreus capítulo 1 versículo 38 e 39 e assim homens nos quais o mundo não era digno e errantes pelo deserto e montes e pelas copas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram as promessas quem são esses homens? aí depois você vê em sua casa vai dar tempo mas está aqui versículo 4 Abel versículo 5 Enópolis versículo 7 Noé versículo 8 Abraão versículo 22 José versículo 21 Jacó versículo 24 Moisés versículo 31 Rá 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 se não não tem que serias homens que fizeram mais cura que nós vão registrar também mas eles vão que serias a promessa Jeremias Isaías organizaram muita coisa Isaías organizou que o Messias viria não a bicha ele não a bicha ele não a bicha Abraão viu o seu povo entrar em Abraão Abraão já viram a bicha mas Deus fez a promessa então muita gente que Deus fez a promessa se cumprir na vida de outros então não existe que isso ah eu tenho a promessa vou lá não me dar é gostar apoio mais não pode mais Deus cumpre a promessa na vida de eles que ficam firmes na sua presença e tem promessa como a desses homens que Deus vai se cumprir na nossa vida vai se cumprir na vida de outros que não vai na frente então deixe aí claro eles não alcançaram as promessas então quem tem promessa morre sem alcançar a promessa vem aqui mas a gente aprendeu na música mas que bom isso tem que ter promessa que morre mas bom e tem outros que tem promessa que ser pregador cador que seja vai para o mundo se desir e morar e a promessa é o seguinte porque eles prometem que ele vai para o mundo e Deus vai chamar o que Deus quiser vai para o triatório não é assim a Bíblia tem que ser firmes e constantes perseverarem até o fim é isso a Bíblia diz se você está a proposta de Deus você perde 7 metros continue crendo que Deus vai fazer na sua vida e isso aqui também tem que ser a gente está falando aqui da nação de Israel eu prometi que eu não amo para vocês mas vocês andaram de terra e terra peregrinando e eu não perguntei que nenhum rei oprimisse vocês salmo 105 que Deus me liga esse tempo salmo 105 versículo de número 15 salmo 105 15 acho que todo mundo já usa esse vídeo até que não é salmo 105 15 diz assim a palavra para o Senhor não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas a gente pode dizer assim safando quando alguém está questionando o filho pode ser viver pode ser viver da vida da escola bíblica quando alguém deixou que começa a debater mano não toque o ungido do Senhor é ungido mas a pergunta é quem são os ungidos do Senhor será que é salveira entendendo tem ele aqui dizer irmão se você está concordando com o que eu estou dizendo vá embora mas não fique aqui me questionando não não toquei os ungidos eu sou um ungido de Deus é vamos ver o que o texto diz vamos ver do 5 a partir do versículo 5 105 5 vamos ver quem são os ungidos no texto lembrai-nos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos da sua boca vós descendentes de Abraão seu servo vós filho de Jacó e seus escolhidos ele é o Senhor nosso Deus e os seus juízos estão em toda a terra lembra-te perpetuamente do teu conceito da palavra que mandou até milhares de gerações do conceito que fez com Abraão e do juramento igualizado o qual ele ouviu a Jacó